Olá, meu nome é Jordana. Hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Bom Jardim de Goiás, situada no estado de Goiás, Brasil. Bom Jardim de Goiás tem uma história fascinante, que remonta aos tempos coloniais do país. Fundada no final do século XVIII, a cidade teve seu desenvolvimento impulsionado pela exploração das riquezas naturais da região. No início, a localidade era conhecida como Bom Jardim, devido a sua exuberante vegetação e belas paisagens. Ao longo dos anos, a cidade passou por diversas transformações. Durante o período colonial, foi ponto de passagem para tropeiros e bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. Com o tempo, a agricultura ganhou força na região, principalmente a pecuária e o cultivo de alimentos. Bom Jardim de Goiás enfrentou os desafios das mudanças econômicas e sociais do país, mas manteve sua identidade rural e acolhedora. A população, composta por pessoas trabalhadoras e resilientes, ajudou a moldar o caráter da cidade. Atualmente, a economia de Bom Jardim de Goiás está centrada principalmente na agropecuária, com destaque para a produção de grãos como soja, milho e algodão, além da criação de gado. A cidade também oferece aos seus habitantes e visitantes um ambiente tranquilo e cercado pela natureza, com destaque para o Parque Estadual Serra Dourada, que atrai turistas em busca de aventuras ao ar livre. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e das informações sobre Bom Jardim de Goiás. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes sobre cidades brasileiras. Até o próximo vídeo. Bom Jardim de Goiás